A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que foi no essencial número 3 Não lembro se era esse Onde se apresenta um cenário Bem, um cenário do juiz Ele já é apocalíptico, né? Já é um apocalíptico social Onde a gente tem essa organização miliciana Esses policiais que são juízes, júris, executores Numa sociedade que vive nessas megacidades Espalhadas pelo mundo Quem está fora da megacidade Está no meio de um deserto Assolado pela destruição que a própria humanidade causou E já é apocalíptico Só que o João Wagner e o Carlos Esquerra Eles querem mais Eles querem mais complicação Então em realidades paralelas Os juízes Que já são bastante mortais Se você pisar fora da faixa de trânsito Ou jogar um pacote de bala no chão E, ok, isso não é crime Mas não façam isso Uma que vocês podem ser atropelados A faixa de pedestre E outra que vocês vão causar Podem causar Enchentes Acúmulo de lixo em qualquer lugar Então não façam Porém, se vocês fizerem isso em Megacity Provavelmente vocês não vão levar apenas uma multa Vocês podem sofrer consequências mais graves Se vocês fizerem isso Na realidade paralela do juiz morte Bem, vocês não vão fazer Porque às vezes vocês vão estar mortos Essa realidade que a dupla criou Ela tenta elevar a enésima potência Aquilo que já é bastante complexo No cenário do juiz A gente tem juízes Que decidiram que a vida É o maior crime de todos Porque, bem, se você está vivendo Você está fazendo alguma coisa E provavelmente está errado Então, por que não matar todo mundo? E aí o juiz morte E seus cavaleiros do apocalipse Vão fazendo essa cruzada Eles vieram para o planeta do juiz O juiz conseguiu O grupo, a força policial Conseguiu rebater eles E prender eles Numa espécie de limbo E aí o mundo continuou a ser como era Foi uma sequência bem legal Eu já comentei sobre ela Porque começa a mostrar Tanto realidades paralelas Quanto realidades mais complexas Que tem algumas Que serviu de inspiração Provavelmente Para aquelas versões Dark metal do Batman 40 anos depois Com o Scott Snyder E que trabalha bastante Aquele elemento psicológico O juiz morte só consegue entrar Por causa daquela força Psy E numa das protagonistas Estou falando isso porque Ela é importante aqui Para a resolução dessa história Bem, a gente começa Num cenário Vai pegar as progs A revista é semanal Lá nos Estados Unidos Na verdade são Dentro da revista semanal 2010 São publicadas várias Uma antologia Várias histórias O juiz é uma delas E eu Essa sequência Vem dessa Nessa Publicação Acho que foi do Início dos anos Início dos anos 90 Que foi Publicada originalmente Essa A mecrópole Mas a gente começa Na verdade Com um novo juiz Dred O juiz Dred Ele foi Tecnicamente expulso Do Negacite Ele está penando Nas regiões Irmas Entre as cidades Por causa de um erro Que ele cometeu Relacionado A Bem Tem A história Ela se desenvolve Numa sequência anterior Mas o que importa É que o juiz Dred Ele não está No Negacite E quem está É o clone Da mesma estirpe Que o juiz também É um clone De um juiz E esse aqui É o Kraken Que tem tendências Um pouco mais Violentas Do que o Dred Ou Ele Embora seja clone E tenha Uma A mesma Constituição Física Mental Uma tentativa De construção Mental Semelhante Ele Tem Ele Se questiona Muito sobre A sua identidade Esse questionamento Leva ele fazer Algumas coisas Que o Dred Não aprovou Por isso ele Acaba sendo expulso E aí Na expulsão Do Dred O Kraken Que deveria ser Sofrer as consequências Das ações Que ele teve Ele acaba Sendo Por causa De um comandante Sendo colocado No lugar Do juiz Dred Sem que Tecnicamente Ninguém saiba Então ele é O novo Dred Ele é o Dred 2 E isso vai causar Ele já tinha problemas De De autoafirmação Vai causar problemas Psicológicos Bem grandes Para o personagem Que vai possibilitar Abrir portas Para uma nova Para um novo Problema Bem, paralelo Com todas Todo crime Que acontece Todas as Questões Que acontecem Em Megacity A gente Conhece uma pessoa Uma mulher Que anos antes Na invasão Do juiz morte Dos seus cavaleiros Do apocalipse Ela Teve um contato Com esse juiz morte Que não Resultou na morte Dela Porém Abriu Portas Que a gente Não quer Que se abra Na nossa mente E isso possibilitou Ela ter Ela está Suscetível Na verdade A um ataque Psíquico Dessa realidade Paralela O juiz morte Todos os seus Quatro cavaleiros Eles não estão Nessa Eles não estão No planeta deles Eles não estão No universo deles Mas a gente Apresentado As irmãs morte As irmãs morte Que são Entidades Colocadas aqui Como bruxas Olha só Que legal Essa imagem E que vão Influenciar diretamente Essa mulher Aos poucos Ela vai começar A fazer rituais Ela vai começar A fazer Alguns assassinatos Pontuais Que os juízes Eles não tem conhecimento Talvez por causa Da escuta Que tenha ignorado Sumariamente Um carinha O vizinho Dessa mulher Que até denunciou Mas Eles escreveram Na máquina invisível E fizeram E só soltaram Uma multa Para o cara Por desacato E por estar Atrapalhando A ordem pública Enfim E aí Isso acaba Se desenvolvendo Até que A influência Das irmãs morte Vai ser grande O suficiente Para começar A fazer A desenvolver O plano delas Que é Criar a necrópole Em Megacity 1 Bem Aí a história Vai se desenvolver Com esses Com esses personagens E viravoltas A gente tem inclusive O retorno Do juiz O retorno De uma Juíza de alto escalão E vários Personagens Novos e antigos Se conectando Para enfrentar Todo esse caos Que virou Megacity E bem Nessa Embebido Em todo esse Cenário Nessa pintura Do esquerra Que ele se divertiu Trazendo Esses elementos Do horror Mais Mais clássico Remete muito O tipo de traço E o tipo de caracterização Aquelas coisas Aqueles Desenhos grotescos Dos anos 50 60 70 Até Dos anos 80 Toda essa Trajetória do horror Nos quadrinhos Que tem altos e baixos Nos Estados Unidos Na Inglaterra Nem tanto Mas que existe Um estilo De caracterização E o esquerra Tenta Trazer Essa Caracterização Grotesca Para dentro Desse cenário Que é um cenário De ficção científica Então ao mesmo tempo Que a gente tem Essas Bruxas Cadavéricas E Não são só cadavéricas Não é só uma cadeira É o corpo Apodrecendo A gente também tem Tanques Atirando para tudo Quanto é lado Armas Laser E essas coisas Enfim Gostei Essa coleção Do Juiz Dread Essencial Está sendo muito legal Já lançou o volume 5 Vamos ver Uma hora eu pego ele Para ler E passar para vocês Mas por enquanto Quero saber de vocês Vocês leram Necrópole Não leram Conhecem O Juiz Dread O que vocês acham Do Juiz Dread E dessa coleção Essencial E da outra coleção Também Que a Mithos Está trazendo Já saíram dois volumes Até o momento Desse vídeo Que eu estou gravando Desse vídeo Das Das histórias clássicas Em ordem cronológica Desde a primeira Edição Até Vamos ver Até quando que sai Mas Seguindo a ordem Cronológica Enfim A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o outro O próximo Facebook Me sigam no Instagram No arroba O próximo vídeo Fala sobre filmes e séries Tem o link da Almas Qualquer compra no link da Almas A gente dá muito canal A sempre trazer coisas novas Trazer coisas diferentes E E tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Várias recomendações A gente se vê Então São vários episódios Atemporais Procure o Spotify Encorei de qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos A gente se vê no próximo episódio